Olá, produtos inflamáveis. Eles estão presentes no dia a dia e são altamente perigosos. O meio ambiente por inteiro mostra as normas que tratam do comércio e uso dessas substâncias. E ainda, os cuidados que os consumidores devem ter. E o que diz a legislação trabalhista sobre esse assunto? A nossa equipe foi até um posto de combustível. O repórter Leonardo Ferreira vai mostrar, inclusive, as regras de funcionamento desse tipo de comércio. Posto de combustível é um local onde todo mundo tem que estar atento. Isso por causa da mistura de produtos químicos. O perigo existe. O que você faria se parasse para abastecer e o seu carro, por exemplo, pegasse fogo? Em primeiro lugar, saí correndo, né? Mas eu nem sei qual seria a minha reação. Enfim, e a segurança do posto? Pegar o extintor e apagaria. Mas tu ia conseguir pensar nisso mesmo, sabendo que está num posto de gasolina? Ou você não ia ficar com medo de ter uma grande explosão, sair correndo, sei lá? Você ia ter tempo para isso? Para falar a verdade, o primeiro pensamento que eu tive quando você falou foi de pegar o extintor. Mas na hora, com certeza, acho que a ação é você sair do carro, deixar o carro para lá e deixar ver o que vai acontecer. Não é um fato frequente, mas pode acontecer sim. Porque naquele momento da descarga do combustível, existem muitos vapores, né? Que pode ocasionar ali, como é uma área grande, ele pode ocasionar, se alguém estiver utilizando alguma coisa de faísca, um isqueiro, né? Para acender um cigarro, ou qualquer coisa de ignição também, isso aí pode ocasionar um acidente, né? Vai juntar aí os três elementos básicos aí e pode pegar fogo, realmente pode. Então é uma forma de a gente ter o maior cuidado possível, principalmente nesse momento que vai descarregando o combustível. Neste posto de combustíveis, no Distrito Federal, os frentistas passam por treinamento para saber como agir em situações de risco. Os funcionários, eles têm um treinamento básico, né? Funcionário entra na empresa, tá? E vários casos, já aconteceu alguns casos já em relação a pegar fogo no veículo. O funcionário, ele está ali adequado, como vai se proceder em relação ao ditor. Vai rouper o lacre, ele vai apagar, isso aí, frequentemente acontece esse tipo de coisa e a gente consegue dominar. Esse tipo de estabelecimento fica ao lado de residências. O cuidado deve ser redobrado. No abastecimento da unidade, a área precisa ser isolada. Cada detalhe precisa ser acompanhado de perto, para garantir a segurança do local. Tem que ter muita precaução, né? A gente está lidando com uma situação gravíssima, né? A gente vai colocar assim, porque se houver um pane, se houver um incêndio, a proporção pode ser muito grande, né? O programa recebe nesta semana Antônio Henrique Vaz Santos, advogado e fiscal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. E aqui comigo também, Cíntia Rodor de Oliveira Martins, bióloga e especialista em regulação também da ANP. Doutora, existe o risco para o meio ambiente causado por esses produtos inflamáveis, que são realmente extremamente perigosos, né? Em que momento deve se tocar aquele sinal de alerta para que nenhum mal maior venha a acontecer, por exemplo? Eu vou falar especificamente dos postos de combustíveis líquidos, que são os famosos postos de gasolina, né? Eu vou citar três momentos que são considerados de... que têm que receber uma maior atenção. O armazenamento nos tanques subterrâneos é um deles. Tanques que não são... não têm uma manutenção adequada ou não são... que são antigos, eles estão sujeitos a rachaduras. E o combustível pode vazar para o solo e, consequentemente, atingir o lençol freático. E nós temos já muitos registros da ocorrência desse tipo de acidente que são graves, né? Eles são de maior escala. Tem também os pequenos derrames que acontecem durante o abastecimento dos veículos, que eles têm um impacto menor a curto prazo, né? Mas esses derrames vão se somando e durante o abastecimento cai um pouco de combustível no chão, a troca de óleo também. Esses que, por sinal, nem sempre são... recebem o devido valor das pessoas, né? Eles não são perceptíveis, né? Vamos dizer assim. Mas são da mesma forma, podem contaminar da mesma maneira. Tanto é que eles devem... recebem um tratamento que é especificado em norma, né? Devem existir canaletas de coleta ao redor da pista que drenam esses pequenos derrames quando chove ou quando a água carrega, né? Esses pequenos derrames, esses resíduos, eles correm para as canaletas e drenados para um sistema de caixas que vai fazer a separação, tirar os compostos oleosos que devem ser coletados de forma adequada. E uma outra forma seria durante a troca de óleo, que gera um óleo usado, que é muito nocivo ao meio ambiente. Ele tem... ele absorveu durante o seu uso muitos componentes tóxicos, né? E a sua coleta, a sua coleta e a sua destinação deve ser cuidadosa. E existem empresas, inclusive, que fazem isso e... O descarte correto. O descarte correto. A coleta e... não necessariamente o descarte, mas o tratamento, o re-refino, para que esse produto possa, inclusive, ser usado novamente. Doutor, o que exatamente isso poderia causar para o solo, quando em contato com o solo, por exemplo? É, poderia contaminar o solo através desses metais pesados que a Cíntia mencionou. E não só contaminar o solo, mas para o próprio meio ambiente, para o ar, por exemplo, onde pode haver um incêndio, uma explosão, um resíduo, como ela mencionou, no posto de combustível, seja no descarrego do combustível, seja no próprio armazenamento. Como é um produto inflamável, ele pode explodir, ele pode pegar fogo e para o meio ambiente, para o ar, isso pode ter um impacto também significativo. O que diz a lei sobre o comércio desses produtos, doutor? Muito bem. A lei, todos os agentes regulados pela ANP, eles precisam de uma autorização. Seja ele uma distribuidora, com uma estrutura maior, com um certificado ambiental dado até pelo IBAMA, dependendo do porte ou mesmo por um órgão estadual, e até um posto revendedor, que é um menor, que tem um potencial, digamos assim, poluente menor, mas precisa ter uma autorização da ANP. Nessa autorização, além da questão do atestado ou da autorização da ANP, existem normas para cada tipo de combustível e para cada tipo de agente. Certamente no transporte, que a Cíntia não mencionou, mas é um momento importante também para a possibilidade de um impacto ambiental. Então, é uma forma de fiscalizar quem é regulado, quem entregou esses documentos ou quem entregou suas plantas, seus projetos, para que a ANP periodicamente possa fazer visitas, fiscalizar e verificar se o que está programado está sendo cumprido e se o que era, em um determinado momento, continua sendo agora. Se não houve modificações de estruturas, de tanques, se não houve aumento de capacidade de armazenamento. Isso é feito num processo de fiscalização programada e rotineira. Inclusive, com relação ao vazamento nos tanques, a ANP faz um acompanhamento do que seria o LMC, o Livro de Movimentação de Combustível do Posto, porque através dele pode-se verificar se há uma defasagem no combustível que foi armazenado, uma redução. Isso indicaria um possível vazamento. A ANP faz esse tipo de acompanhamento. Também há cobrança da nota fiscal da destinação correta do óleo usado, para verificar se aquele óleo usado realmente está tendo a destinação correta. Então, faz um certo balanço para verificar se não está sendo descartado de uma maneira equivocada. Perfeito. E é uma fiscalização realmente frequente? Isso. Dois aspectos aí, acho que são importantes mencionar. A ANP tem um centro de relacionamento com o consumidor, telefone 0800, em qualquer horário, acessível de qualquer tipo de terminal, celular e etc., gratuitamente, que a própria comunidade, não só o consumidor, mas o morador, o vizinho, às vezes até o concorrente, pode ligar para lá e fazer reclamações, sugestões, denúncias. Se por acaso ele está vendo um caminhão que estava saindo de uma distribuidora e tem um pequeno vazamento, não foi lacrado adequadamente de acordo com a norma, ele pode ligar, fazer o registro e a ANP vai fiscalizar. Além dessa fiscalização pontual pelo 0800, existe uma fiscalização que é programada. Então, é verificado, por exemplo, se tem acontecido mais problemas, seja ambientais, seja de qualidade de combustível em determinada área, e a partir dali disparam-se as ações de fiscalização para aquela área geográfica ou mesmo para aquele tipo de agente, seja distribuidor, seja revendedor de GLP ou de combustível líquido. Doutor, e não dá para a gente não falar em penalidades, porque certamente há quem infrinja esse tipo de regra. Estão sujeitos a quê? A que penalidades? Muito bem. A lei, a 9847, que é a lei que define a fiscalização, limita como deve ser feito, estabelece as penalidades, lista entre elas multas, interdições de estabelecimentos, apreensões de produto, perdimento, suspensão e, no último caso, revogação da autorização. É como se fosse uma escadinha numa gradação de importância. Então, por exemplo, um posto que não tem um aviso ou uma determinada placa ao consumidor, ele vai ter uma multa, porém, se chega lá e tem uma mangueira vazando, aquilo é passível de interdição, porque aquilo é uma possibilidade real. Mas são penalidades administrativas, então? Isso, são penalidades administrativas e que são ou podem ser cumulativas. O posto pode receber uma multa, nesse exemplo que eu dei, de uma mangueira pingando com potencial lesivo para o meio ambiente e pode, ao mesmo tempo, ser interditado e, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma suspensão, se ele já tiver uma residência ou algum processo anterior. O dono de um posto de gasolina, por exemplo, poderia responder a um processo penal, se, por exemplo, houvesse alguma negligência ou omissão em relação a um vazamento, que acarretasse em explosão, por exemplo? Aí, sim, poderíamos falar em penalidade criminal, em responder a um processo penal por isso? Sim, a legislação é bem clara nesse aspecto. Ela vai dizer que uma infração, que seja não observar a norma de segurança, independente de ter havido uma explosão ou um dano a pessoas, seja funcionários ou consumidores, uma residência pura e simples pode levar a um processo penal, porque a lei prevê que encaminhemos ao Ministério Público, para que ele abra uma ação penal e, além disso, ele terá, nesse caso da não observação da norma de segurança, como também na qualidade de produtos, só são esses dois casos, que, no caso de uma residência específica, ele vai ser revogado a autorização e vai sair desse mercado de combustíveis. O que a senhora concluiu quanto à contaminação do meio ambiente pelos resíduos de postos de gasolina? Dá para a gente chegar num ponto específico diante do seu estudo? Sim, a conclusão foi a seguinte, de que o estudo visou especificamente a questão do sistema sal, que é o sistema água e óleo, que é aquele que recebe a drenagem das canaletas. Ele é constituído da seguinte forma, são um conjunto de quatro caixas, a primeira se chama caixa de areia, que recebe os resíduos, todos eles têm um fluxo de líquido e que vai caindo de uma para a outra. A primeira tem os sólidos, isso já evita que os sólidos, por exemplo, caiam na rede de esgoto e entupam, causam entupimento na rede de esgoto, prejudiquem também o tratamento. E na segunda caixa, a separação da água e do óleo, como o óleo é mais leve, ele fica por cima e ocorre a drenagem dele para uma outra caixa. Essa caixa é isolada e daí se coleta esse óleo, que é descartado juntamente com o óleo usado. A gente observou o seguinte, que a eficiência desse sistema depende principalmente da estrutura das caixas, da forma como elas são construídas e da manutenção, porque não adianta a caixa ter uma boa estrutura, funcionar bem, se a manutenção periódica não é realizada, porque o material vai acumulando e acaba tendo retorno. Finalmente, depois que a limpeza, a água derivada daí pode ir para o sistema de esgoto e depois ser tratada normalmente. Perfeito, eu peço um minutinho a vocês, um minuto a você de casa também, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o gás de cozinha e os riscos que ele oferece. Já, já. Gás de cozinha. Na queima, ele tem uma baixa emissão de poluentes, um produto que conta com regras para ser comercializado e usado pelo cidadão. GLP, gás liquefeito de petróleo, muito conhecido como gás de cozinha. No Brasil, ele garante o abastecimento de 95% das casas, o que representa mais de 42 milhões de residências. A produção e o comércio desse produto gera pelo menos 350 mil empregos. E acredite, ele está mais perto do brasileiro ali no dia a dia que a luz elétrica e a água encanada, por exemplo. Em outros lugares, também é fundamental. Para se ter ideia, o consumo mundial do GLP chega a 200 milhões de toneladas por ano. A gente pode até dizer que o gás de cozinha está presente em quase todos os lares brasileiros. Não tem jeito, faz parte do nosso dia a dia. Só que para o consumidor usar esse produto com segurança e evitar acidentes, algumas dicas são importantes. Quem explica tudo para a gente é o tenente Fabrício, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele diz que por mês são mais de 100 ocorrências em residências com vítimas de gás de cozinha. O acidente, basicamente, é o descuido. A pessoa se descuida e deixa vazar o gás em demasia ou esquece uma panela no fogo. Então, essa panela pode se incendiar, pode queimar o sistema, abrir o sistema e vai vazar bastante gás e pode se tornar realmente uma coisa mais grave. E atenção! Você sabe identificar um vazamento de gás? Pode ser mais fácil do que se imagina. Esse gás, quando ele é engarrafado, ele é adicionado uma substância nele que produz um odor característico. O gás mesmo, ele não tem esse odor. Ele é adicionado durante o engarrafamento justamente para a pessoa sentir o cheiro e saber que tem ali o gás exposto no ambiente. Então, se você sentiu o cheiro do gás, é interessante que você não tenha nenhuma fonte de calor. Fonte de calor, diga-se o quê? Você acendeu o interruptor da luz, porque o interruptor da luz, ele produz centelha, não fumar, não riscar fósforo, não fazer nada. Então, qual é o procedimento? Sentiu o cheiro? Aera todo o ambiente, abra todo tipo de janela, deixe ventilar bastante e chame o corpo de bombeiros, que é o órgão que tem a competência para poder cuidar desse tipo de acidente. Você tem as junções, aqui onde tem o gás, essa junção, tem outra junção, onde tiver emenda, você pode verificar se está vazando. O que você faz? Você pega uma buchinha, Então, você vai produzir algum tipo de espuma. Então, aqui a gente produz, como você falou, a receita da vovó lá. Então, você vê em todas as junções, você vai colocar essa espuma aqui. Aqui a válvula está fechada, abrimos a válvula, aqui está bem tranquilo. Aqui na outra junção, se coloca, também, está bem vedado. Se não produzir nenhum tipo de bolha, se ficar saindo aquela bolha, e você não sentir o cheiro característico do gás, então, você está com o sistema em condições de uso. As dicas foram mais do que valiosas para Rogério. Quando o assunto é gás de cozinha, ele confessa, está sempre de olho bem aberto. A gente até pede para as crianças não ficarem perto das panelas aqui, porque isso pode derrubar, pode acontecer um acidente, e a gente sempre procura abrir a janela, deixar tudo ventilado, para que não aconteça nenhum acidente. Quando sai de casa, desliga o gás? Sempre. Isso é uma mania que a gente já tem, eu, os filhos e a esposa, a gente sempre fecha o botijão. Os municípios e os estados podem legislar sobre esse assunto, sobre produtos inflamáveis, ou a regra federal é a que vale? É a regra federal que vale. Na prática, a INP que fiscaliza isso, não só regula como fiscaliza, ela tem convênios com órgãos estaduais e municipais, a exemplo dos comandos do Corpo de Bombeiros em vários municípios, por causa da dimensão do Brasil e da capilaridade do gás de cozinha. Então, enquanto a gente está falando aqui, certamente tem milhares ou milhões de botijões de gás sendo utilizados para fazer alimentos, etc. Então, essa distribuição faz com que seja praticamente impossível uma única agência, um único órgão fiscalizar tudo isso. Então, nós fazemos convênio com os comandos do Corpo de Bombeiros para que ele também nos ajude. Mas vale a regração federal. Ótimo. Doutora, a gente viu, a senhora comentou com a gente, os principais riscos em relação aos combustíveis, né? E em relação ao gás, os riscos ao meio ambiente também podem ser trágicos, assim, no caso de uma má manipulação ou de um erro que possa acontecer. Porque, na verdade, a gente convive com produtos inflamáveis de perto, né? Muitas vezes até sem saber que são produtos inflamáveis. E pode realmente ser uma tragédia ao meio ambiente, não só à vida humana, mas ao meio ambiente também? De fato, tem que ter certos cuidados, tem que haver certos cuidados, né? No armazenamento dos botijões, em casa mesmo, né? Que devem ficar em locais arejados no caso de um possível vazamento se dissipar. Além disso, longe de fontes de ignição, né? Fogo, tomada, fontes elétricas, qualquer desses dispositivos que cause gere faíscas, que podem levar a uma explosão, né? E existe, a norma estabelece um limite de quantidade de botijões por domicílio, que seriam de cinco. Além disso, não há norma veda, né? Para uso doméstico, né? A legislação sobre produtos inflamáveis, ela acaba sendo semelhante ou similar em relação a todos os produtos? Ou ela é muito específica? Pela periculosidade de todos eles, a legislação acaba se afunilando em relação às regras de todos esses produtos inflamáveis? Ou não? Ela é distinta. Existem resoluções, ou existe norma da ANP que vai tratar cada agente regulado diferentemente. Em relação à segurança, a diferença é muito grande. Em relação ao meio ambiente, como disse a Cíntia, as normas são ditadas pelos órgãos ambientais, seja ele federal, estadual, ou municipal, dependendo do porte da empresa ou do posto, ou da distribuidora ou de uma refinaria, por exemplo. Mas, em relação à segurança, isso é muito diferente. Por exemplo, um revendedor de GNP pequeno, como nós classificamos como classe 1, ele pode armazenar até 40 botijões. Então, é razoável supor que com dois extintores, um espaço físico distando um metro de um muro ou de alguma edificação, é razoável. Já, um revendedor classe 3 ou classe 4 que seria para 500, centenas de botijões, então, número de extintores, sistema de detecções, de vazamento. Tem que ser proporcionalmente Dá para aprofundar um pouquinho mais nas regras de armazenamento desses produtos? Ah, pois não. No caso das distribuidoras, existem normas internacionais que definem tamanho e tipo de material para a construção dos tanques. Então, existem tanques, por exemplo, de um milhão de litros. Esses combustíveis, eles são armazenados separadamente porque alguns deles vão se misturar para formar um terceiro. Por exemplo, a nossa gasolina hoje, ela, como no mundo inteiro, mas no caso nosso específico, nós temos uma matriz que tem biocombustíveis, a exemplo do etanol ou do biodiesel, e que serão misturados a um combustível. Uma gasolina pura, refinada, ela será crescida de 25% de etanol e vai gerar gasolina que vai ser colocada no meu carro, no seu, no telespectador. Muito bem. Esses tanques, eles são separados e há um misturador com toda uma norma também para que seja feito no momento de colocar isso no tanque e ir proposto. No caso do GLP, o armazenamento, ele se dá em função da quantidade e da localização. Existem vedações a proximidades, aí sim, de muito movimento. Por exemplo, uma igreja, uma escola, locais que têm aglomerações acima de 100, 200 pessoas. Aí sim já poderia ser um risco maior do que um posto de gasolina. E aí a norma vai limitar. Em relação ao transporte desses produtos, existem símbolos específicos que determinam, é por aí? Que determinariam a forma de transporte de cada um? Isso. São normas internacionais, inclusive. Esses símbolos são internacionais. hoje nós estamos integrados ao Mercosul, mas certamente o mundo globalizado faz com que as pessoas, os transeuntes, os motoristas possam identificar através de símbolos. Então, existem números e símbolos, sejam eles coloridos, diagonais, etc., que nos caminhões que transportam isso, isso é regulado pela nossa agência reguladora de transporte terrestre, a NTT. Então, em cada, seja para um GLP, seja para um óleo diesel, seja para uma gasolina, existem símbolos e também pelo tamanho do caminhão-tanque que identificam o nível de periculosidade desse transporte. Deixa eu acrescentar, todos nós, nos próprios postos de combustíveis existem adesivos espalhados em todo o posto, nas pilastras, até nas próprias bombas, alertando para os riscos de manipulação e riscos tóxicos dos combustíveis, né? E alertando o consumidor para evitar fumar, uso de celular, entre outros tipos de avisos. Qualquer faísca, qualquer coisa poderia realmente causar uma tragédia, né? Um dos itens, Carol, de vedação no caso de armazenamento de GLP é que não haja, por exemplo, na área de armazenamento nenhum veículo. Uma motocicleta, que é normalmente quem entrega o gás que é feito de petróleo, o nosso GLP, o nosso botijão de cozinha, ele não pode estar lá, porque no momento que vai ser feita a ignição da moto, aquilo gera uma faísca. Mesmo que seja imperceptível, mas se houver um vazamento, aquilo pode causar um incêndio, uma explosão e um dano para o meio ambiente. Muitíssimo obrigada mesmo por toda a explicação que vocês nos deram, pela companhia, pela presença. Tá bom, então sempre exorna. Até uma próxima oportunidade, a casa é sempre de vocês. Muitíssimo obrigada você de casa também pela companhia, o Meio Ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br e sugira também um tema para reportagem aqui para você acompanhar conosco. É só mandar um e-mail para o meioambienteporinteio arroba stf.jus.br Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau. 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 Tchau.